Dia 28 de maio é o dia internacional do hambúrguer. Aqui nos Estados Unidos as pessoas comem hambúrguer, assim como o brasileiro come arroz e feijão. Alguns comem praticamente todos os dias. O americano adora comer carne vermelha e assim como no Brasil, o corte de primeira custa bem caro. Aliás, os restaurantes mais caros e sofisticados aqui dos Estados Unidos são as steakhouses. Uma vez eu fui em uma num evento de empresa e quando eu li o menu eu quase caí pra trás com o preço de um dos pratos. Por outro lado, a carne moída pra fazer hambúrguer, ela precisa ter no mínimo 20% de gordura, se não mais. E com isso, ela é a carne vermelha mais barata que tem no mercado. Muito próximo ou até mais barato que a carne de frango ou de porco. E esse com certeza é um dos motivos do hambúrguer ser tão consumido aqui nos Estados Unidos. Ontem eu fui no Walmart comprar os ingredientes pra fazer esse vídeo. E eu comparei o ground chuck com outros steaks, outros cortes de primeira. Eu comparei os preços pra você ver o quão mais barato é a carne moída. Dá uma olhada. Esse pacote aqui tem um quilo de carne moída por 10 dólares e 30 centavos. Mas olha o preço aqui de qualquer steak, ó. Aqui é um Cowboy Ribeye Steak. 12,47 por pound, mais ou menos 25 dólares por quilo. Tomahawk Ribeye Steak. 10,47 por pound, mais ou menos 21 dólares por quilo. Agora olha esse steak, 17,38 e tem 1,34 pound. E dá um pouquinho mais de meio quilo. E por conta do hambúrguer ser tão popular por aqui, se você experimenta ele em alguns restaurantes locais, você vai achar uns hambúrguers muito bons. Sem mais delongas, pra homenagear o dia internacional do hambúrguer, eu vou fazer aqui a minha versão do hambúrguer caseiro tradicional aqui dos Estados Unidos. São quatro passos. Você começa com o molho. Em vários restaurantes aqui dos Estados Unidos, se você pedir um hambúrguer, você vai ver um molho meio rosê, um molho meio rosinha que vai no hambúrguer. Uma coisa que eu aprendi é que geralmente nesse molho vão três coisas. Maionese, ketchup e mostarda. Pra esse molho que eu fiz em casa, eu usei a mostarda Dijon, mas você pode usar uma mostarda amarela sem problemas. Adicionei ketchup e maionese em quantidades iguais. Depois eu fiz a cebola caramelizada. Você corta ela em arcos e joga na frigideira com um pouquinho de azeite. Em fogo médio pra baixo, deixa ela cozinhar devagar pra ir soltando aquele açúcar. E aí quando ela estiver bem molinha, você coloca a manteiga e deixa ela cozinhando. Deixa ela cozinhando até ficar dourada. Eu gosto de comprar esses pacotes com um quilo de carne moída, porque ele rende oito hambúrgueres de 125 gramas certinho. Você só precisa dividir em oito partes quando ele vem nessa bandejinha. Pra hambúrguer, eu gosto de comprar com 20% de gordura, o ground chuck. O meu hambúrguer americano preferido, você amassa ele na grelha e deixa ele fritar bem, deixando uma crostinha. E aí quando você come ele no pão, com pão tostado também, você sente a textura da carne. Esse tipo de hambúrguer você não vai achar em fast food. Você vai achar em algumas redes que tem nos Estados Unidos inteiros, mas não em fast food. Você acha ele no Five Guys ou no Shake Shack. Esses dois restaurantes geralmente tem em grandes cidades aqui nos Estados Unidos. Se você nunca experimentou, vale experimentar. Pra fazer eles, eu já vou dar um aviso, não faz em apartamento. Algumas pessoas no outro vídeo falaram que a esposa reclamou muito por causa da fumaça e hambúrguer com 20% de gordura. Ele vai subir bastante fumaça e vai deixar bastante cheiro na sua cozinha. Então você pega as bolinhas de carne moída, coloca na frigideira com óleo bem quente. O óleo tem que ser um óleo vegetal. Eu gosto de óleo de avocado. Você coloca a bolinha e amassa ela bem. Deixa ela bem fininha pra formar aquela crostinha. A hora de virar é quando começa a subir um líquido em cima do hambúrguer. Em cima da parte que não tá cozida ainda. Quanto mais líquido subir, mais passado o hambúrguer vai ficar. Eu gosto de virar quando ele tá subindo um pouquinho. Quando você vê um líquido formando em cima. Porque aí quando você vira e deixa cozinhar mais um tempinho, ele fica bem rosadinho por dentro. É assim que eu gosto. Quando chegar nesse ponto, você vira e coloca o queijo em cima. Esse queijo que eu tô usando é o American Cheese. Basicamente o queijo que você acha no McDonald's. Muito importante dar aquela tostadinha no pão. Pode tostar com manteiga ou com um pouquinho dessa gordura da carne. Fica maravilhoso também. E aí você monta. Pra montar, tenha certeza que você coloque bastante molho. Na parte de baixo principalmente. Cada mordida que você der nesse sanduíche, nesse hambúrguer, você precisa sentir o molho. Esse é um segredo importante. Aí você joga os dois hambúrgueres e a cebola caramelizada. Parte de cima, coloca um pouquinho mais de molho e fecha. E tá pronto. Se você curtiu, não deixa de apertar o like e se inscrever no meu canal. Valeu!